Olá! Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos desenvolvendo a série sobre a Revista Espírita, criada e dirigida por Kardec por 12 anos consecutivos, de 1858 a 1869. Que foi o ano de sua morte. A variedade e seriedade no trato de assuntos de cunho moral e filosófico fizeram dessa obra uma das mais importantes e recomendadas como complementação das obras da codificação. Hoje daremos continuidade ao estudo iniciado na semana anterior, que tem como foco o artigo Os tempos são chegados. Artigo de Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1866. A professora Sônia Teodoro da Silva, que também nós já conhecemos, né? Filósofa, expositora, divulgadora da doutrina espírita, continuará sua explanação sobre o tema. E eu convido aqueles que tenham, porventura, perdido o nosso programa da semana passada ou outros programas, que acessem o youtube.com.br tvmundomaior. Professora Sônia. Olá. Tudo bem? Olá, Márcia. Os telespectadores, aos seguidores do Filosofando na internet. Pois não, Márcia. No artigo em questão, Os tempos são chegados, Kardec fala em interpretarmos corretamente essa expressão. E nós já falamos sobre isso no programa anterior, mas eu gostaria que a senhora retomasse algumas coisas, tendo em vista que muitos dos nossos telespectadores talvez não tenham assistido. E mesmo porque esse assunto é de grande interesse para todos nós, não é, Márcia? Porque já que o Espiritismo desmitifica muita coisa e desmistifica também, então nós precisamos compreender o que nos aguarda, o futuro que nos aguarda, o porquê de tantos eventos ocorrerem no nosso presente. E não fazemos como o homem e a mulher gregos que temiam o futuro, mas nós devemos olhar o futuro de uma maneira bastante racional, analisando o presente. Como eu já citei no programa anterior, na Faculdade de Filosofia, nós temos uma disciplina muito importante que é cenários futuros ou futurologia, que não se trata de fazer previsões, mas sim de estudarmos adequadamente e profundamente o presente para que possamos ter uma ideia do futuro imediato, o futuro a médio e até a longo prazo. Então isso é realmente aquilo que nos importa fazer. Na reflexão socrática, o conhecimento de si mesmo era a possibilidade de futuro. Na reflexão platônica, o conhecimento da verdade. E na reflexão aristotélica, a cidadania. Então juntando conhecimento de si mesmo, a verdade e exercício de cidadania, ou solidariedade, ou cumprimento de deveres, nós vamos ter toda a condição de analisarmos o nosso futuro imediato a partir do instante em que nós nos situamos plenamente no presente. Santo Agostinho fala sobre isso, né? Ele também falava, então. Leibniz também falou alguma coisa, Heidegger também disse muita coisa a respeito disso, né? Então todos esses pensadores sempre com um pé no estudo, no conhecimento e outro na razão. Nenhum deles se deixou levar pela mística, nem Santo Agostinho, né? Por incrível que possa parecer. Pois na época... Ele era um religioso. Ele era um religioso, um teólogo, não é? E na codificação ele vem reescrever a sua obra teológica de uma forma primorosa, né? Nós podemos entender aí a diferença do pensamento dele enquanto teólogo e depois como pensador espírita, né? Mas você estava dizendo dos sinais, não é, Márcia? Sim. Então veja só, esses sinais Kardec elencou na Revista Espírita de 1866, onde ele diz o seguinte, Devendo a nova geração fundar uma era de progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então, olha só, inteligência e razão geralmente precoces. Ele também não está dizendo, e nós também não, que a inteligência é sinal de senso moral desenvolvido, não é isso, né? Inteligência precoce é uma coisa, senso moral desenvolvido é outra. Então, por que esses de inteligência precoce reencarnam no planeta? Porque estão precisando desenvolver o senso moral. E esse trabalho começa com os pais. Os pais têm que se conscientizar de que uma criança, embora pequenininha, com uma inteligência precoce, ela não é um ser, um espírito evoluído, não é? E até aquela crença de crianças índigo, cristal, que foi uma criação de uma mentalidade muito mística, muito voltada a esse misticismo pequeno, não é? Restrito, limitado, como nós já dissemos no programa anterior, criança índigo não existe, criança cristal não existe. O que existe e são, é o desenvolvimento que nós fazemos, enquanto seres humanos, fadados a uma lei, que é a lei de progresso, né? E vamos desenvolvendo a nossa inteligência e o nosso senso moral através das reencarnações sucessivas, também no mundo espiritual, que faz com que, por exemplo, a nossa geração tenha sido muito mais desenvolvida do que a dos nossos bisavós. E nem por isso nós trazemos auras azuis, não é verdade, Márcia? É verdade. Então, a geração dos nossos filhos netos, bisnetos, naturalmente será muito mais avançada do que a nossa, porque a lei de progresso é uma lei que está inserida no contexto da evolução humana. Professora, nós vamos ter que interromper um instantinho para nossos intervalos, mas voltaremos em seguida. Até lá. Legenda Adriana Zanotto